Tem investigando, um olheiro, um falso olheiro. O que é um olheiro, pá? Olheiro é alguém que entende bola, que vai nos campeonatinhos e começa a observar. Falou, peraí, esse menino aqui é bom, esse menino aqui vai dar bom no jogo. Esse falso olheiro teria aplicado um golpe em 20 jogadores de uma escolinha aqui em Londrina com a promessa de que eles iam jogar na Ásia, num time do Vietnã, ganhando 30 pau por mês, 30 pau por mês. Ele some com o dinheiro, segundo a acusação. E o povo agora ficou a ver navios, ficou a ver navios. Depois de uma denúncia feita, eles acabaram abrindo essa investigação e Londrina está no epicentro disso de novo. Vamos ver a reportagem. O Rafinha veio de uma boa temporada no campo. O meio atacante foi abordado com uma promessa tentadora. Um contrato com um time de futebol asiático no valor de 500 mil dólares. Era a chance que ele esperava. Acho que é o sonho de todo menino jovem ajudar a família, mudar a vida da família. E acho que foi o que mais interessou a gente. Mas o sonho se transformou em pesadelo. A promessa veio de alguém que fingia ser um olheiro. Um falso caça-talentos que destruiu os planos do Rafinha. Fica um sentimento de tristeza, né? É... De mim, da minha família. Acho que todos esperavam esse sonho que estava tão pouco para se realizar. O golpista fechou falsos pré-contratos com jogadores do Sub-20, de uma escolinha de futebol de Londrina. Eles iriam treinar em uma equipe no Vietnã, no outro lado do mundo. No documento, garantia de passagens aéreas para o país, estadia, carro, reembolso dos gastos e salário de 7 mil dólares. Para ganhar a confiança do time, o homem forjou uma transferência de 12 mil dólares. Ele disse que esse valor ajudaria a pagar a documentação e outras coisas para os jogadores. Esse dinheiro nunca apareceu na conta das vítimas. Quem teve as primeiras desconfianças foi o Luan, que é o treinador dos meninos. Vários jogadores já tinham feito transferências de pelo menos 1.850 reais cada um. Mas o treinador, sozinho, gastou mais de 16 mil reais para ajudá-los na viagem. Tudo repassado diretamente ao suspeito. Um prejuízo de cerca de 30 mil reais. A gente até estava aguardando certas propostas por conta do nível que os atletas apresentaram na competição. Por isso que de início teve essa certa ilusão. Mas havia muitas brechas na conversa, inclusive num pré-contrato que não tinha cara de pré-contrato. Erros de português no próprio pré-contrato, isso é muito estranho. A demora para chegar aos vistos, a pressa para ter que pagar esse visto. Enfim, uma certa pressão para o pagamento e uma não preocupação para a documentação, como o passaporte, por exemplo, que alguns não tinham. E a confirmação de que tudo não passava de um golpe foi quando descobriram uma reportagem de 2021, da Record, sobre o falso empresário. Nela, o mesmo homem era suspeito de ter feito vítimas no estado de Pernambuco. Foi preso no interior de Pernambuco o homem que se passava por falso agente esportivo. Ele foi encontrado logo depois que o Fala Brasil exibiu, na semana passada, a denúncia sobre esse caso. Jovens atletas que acreditavam nas promessas que ele fazia de ganhar em dólar, de fazer uma carreira internacional, mas que acabaram só perdendo dinheiro e perdendo o sonho de um futuro melhor. O treinador registrou queixa na delegacia e luta tanto para reaver o dinheiro, quanto para manter vivo o sonho dos seus jovens jogadores. Às vezes um baque desse faz o atleta querer desistir da profissão, desistir do seu sonho. Até mesmo aqui, uma das nossas filosofias de trabalho é justamente tentar incentivar de maneira individual cada atleta. Tem atleta que às vezes está com o psicológico abaixo, a gente tenta conversar, tenta ajustar. Porém, esse tipo de situação, ainda mais no momento que eles estavam realizando o sonho de ser profissional, acaba abalando. O Rafinha, por exemplo, garante que vai virar o jogo. Gratidão a Deus por não deixar a gente ter ido até lá e acho que é isso. Mas você continua no futebol, né? Continua, não pode parar nunca, né? Continua perseguindo o sonho, né? E agora está muito mais escaldado para ver se não vai ser enganado por alguém. Que coisa, hein, gente? Que coisa, hein? Existe falso olheiro, existe falso vendedor na internet, existe falso consultor, tem um monte de picareta por aí. A gente tem que se certificar de tudo, justamente para não ser enganado. 1h19, vamos entrar no mistério aqui?